Olá pessoal, para fechar com chave de ouro a série de questões sobre números complexos representados pela forma algébrica ou retangular, separei uma questão de divisão que envolve um número complexo sem a parte real. O que será que vai mudar para a gente? Vou contar um segredinho, na verdade só vai facilitar e muito, mas muito bem, vamos conferir a resolução. Então vou fazer o que? Z1 menos dividido por Z2, cuidado, porque a ordem mata se você errar, viu? Já era se você errar essa ordem, então preste muita atenção. Z1 é igual a 1 mais 2i? Vou colocar aqui 1 mais 2i, muito bem. E quem é o Z2? Z2 é só 2i, ótimo. O que nós vamos ter que fazer? Multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo, mas conjugado de quem? Do Z2, o que está no denominador. Qual é o conjugado de 2i? Conjugado é trocar o sinal da parte imaginário, então se é 2i, o conjugado é menos 2i. Vou multiplicar por menos 2i em cima e embaixo. E agora eu vou fazer a nossa multiplicação. Então vamos lá, 1 menos 2i é igual a 2i. 2i vezes menos 2i, cuidado, vamos ver primeiro o sinal. Mais com menos é igual a, menos 2i vezes 2i é igual a 4i vezes i é igual a i elevado ao quadrado. Sempre faça passo a passo para não errar, hein pessoal? E aqui embaixo, 2i vezes menos 2i. Então vamos lá, o sinal aqui não tem nada escrito, mas a gente sabe que é mais toda vez que não tem nada escrito. Então vou colocar aqui mais, opa, opa, vou colocar aqui mais não, vamos ver, né? Mais 2i menos 2i. Mais com menos é igual a menos. 2 vezes 2 é igual a 4i vezes i é igual a i elevado ao quadrado. Certo? O que fazemos agora? Vamos relembrar que i elevado ao quadrado é igual a menos 1. Então vamos substituir onde tem i elevado ao quadrado, vou colocar menos 1. Então vai ficar menos 2i menos 4 que multiplica menos 1, dividido por menos 4 que multiplica menos 1. Isso é igual a menos 2i, menos com menos é igual a mais, mais 4, dividido por menos 4, menos 4 vezes menos 1 é igual a 4, porque 4 vezes 1 é igual a 4, menos com menos é igual a mais. Muito bem, então vamos separar o nosso número complexo. Vai ficar aqui, ó, menos 2i dividido por 4, mais 4 dividido por 4. Eu posso inverter a ordem e colocar a parte real na frente? Posso, sem problema nenhum. Então vai ficar aqui, ó, 4 sobre 4 menos 2i sobre 4. E aí eu espero que você me faça essa pergunta, hein? Pode simplificar? Pode não, deve. Então vai simplificar sempre que for possível, mas é número complexo, não importa, simplifique. E, ó, pessoal, simplifique depois e separar, tá? Para evitar que você erre. 4 dividido por 4 é igual a 1. E 2 e 4, posso simplificar por quanto? Por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então ficou 1 menos meio i. Pessoal, qualquer coisa lá no Calcule Mais, na parte de dicas, tem 6 vídeo-aulas sobre simplificação. Não perca! Ou a alternativa correta é, deixa eu ver aqui, 1 menos meio i. Olha, pessoal, uma coisa interessante. Menos 1 sobre 2 vezes i. Vamos pensar o seguinte, eu posso puxar esse traço para cá. Ficou 1 vezes i. Quanto que é 1 vezes qualquer coisa? É igual a qualquer coisa? Então 1 vezes i é igual a i. Então eu posso escrever essa fração como sendo 1 menos i sobre 2. Certo, pessoal? Então eu vou vir aqui na alternativa. Eu tenho aqui 1 menos i sobre 2. A alternativa correta é a letra A. Um grande abraço e até a próxima videoaula sobre a representação trigonométrica ou polar do número complexo. Fique com Deus! Fui! Fique com Deus! Fique com Deus! Legenda Adriana Zanotto